olá galerinha do youtube mais um vídeo do canal games do Tony é o Tony que fala obviamente e nós estamos aqui no jogo novo da Play Store praticamente novo pessoal tem 120 poucas evaluações pelo menos por enquanto avaliações pessoal já deixa o dedo no like aí se inscreve compartilha porque olha o que horas que eu tô gravando para trazer aqui para vocês em pessoal já merece o like em vamos ver se o jogo aqui é bom mesmo pessoal vamos lá então vamos meu filho vai meu filho vai vai logo vai minha filha rápido meu filho vai meu filho daqui a pouco eu saio do negócio acaba com o negócio tudo vamos logo já tem que pegar essas gemas aqui que as gemas não do Steven Universo não mas vamos lá e eu terei que esse não é maravilhoso me mexe direito caramba Ah mano hum jogo uns tro gek E um braço simples Caramben Que maravilha hein, no ultimo... Não, eu vou tentar virar essa porcaria, pra ver se funciona. Nenhum consigo me mover só fazer uma porcaria dessa. Coisa linda, e o Ida, e o Ida tá com a Vila, tá com ele. Maravilha hein. O analógico maravilhoso hein. Deixa eu ficar aqui no mato, porque... Não, não, eu vou me ferrar de novo, olha a maravilha. Pelo menos eu tô conseguindo fazer um estrago. Não, o cara tá me dando um Jimmy, é do meu próprio time. Que maravilha. Ai, ai, que maravilha velho. Agora você toma, você vai levar um tiro desse pingueira na suesta. Ou vai acontecer isso comigo né pessoal. Ou isso acontece comigo. Mano, lógico que aqui tá uma maravilha pra jogar. O Jigo deve tá tricando uma maravilha, mas tudo bem. Acho que consegui pegar um, me matar um aqui, vamo lá. Vamo pecar aqui no mato então pessoal, a gente pega eles quando a gente passar. Ué, não fiz quase nada nesse troço, vamo lá então. Vamo ver aqui então o que tem nesse troço aqui então. Que coisa maravilhosa. Esse personagem que eu tô aqui, ó. Uma maravilha. Pra não dizer outra coisa, sabe? Eu não tô conseguindo acertar nada. Que coisa maravilhosa. 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 Parece uma larga ticha com câimbra esse troço. Já falei seu time inteiro. Os amigos. Não, agora você vai. Agora você vai. Que coisa maravilhosa. Não, imagina. Tô vivo né. Imagina. Não tem certeza. Maravilha. Esse jogo. Para de reinchar de mim, hein. Ah, é ego que tá reinchando caramba. Ah não, velho. Fiquei bravo agora, velho. Vai reinchar mais não. Vai reinchar lá no caramba. Safado. Safado. Vambora, velho. Pegar uma gema. Não queria pegar mais gema. Tô sambando aqui, né. Nem carnaval, hein. Tô sambando, velho. Que foi. Mesmo falecimentos aqui não, né. Não vai reinchar não. Vai reinchar lá não. Meu caramba. Não fica me irritando aqui caramba. Não caramba que não. Que o Uja. Tá ensinando troço simples. Acho que eu quase. Nossa, eu minha vida. Vencemo nesse troço. Nesse troço aí, velho. Vencemo. Isso aí. Porque eu tô queimando de raiva nesse troço aqui. Pra levar e retirar na face. Tô nem ir nesse troço. Eu não. Não sei se o meu celular que tá uma porcaria. Ou a tela que é ruim mesmo. Não sei. Mas por enquanto pelo menos o jogo tá bom. Só o gráfico tô meio ruim, né. Talvez seja porque o meu celular reproduz o negócio como uma maravilha. Mas vamos lá. Ai, ai. Que maravilha. Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Ai, ai. Pegar gemas. Pessoal, a gente tava indo muito no meio. Agora vamos de lado agora. Vamos de lado nesse troço aqui. Não. Fica sambando. Pode ficar sambando e rebolando aí, rapaz. Que faz, ô... Ô Gwen. Fica sambando e rebolando aqui, ô Gwen. Pera aí que eu vou te vencer. Que robô safado. Vou te pegar a valvinha que a volta aqui. Já me apareciam uns dois em cima de mim aqui, já. Tá doido. Já foi mais um. Só mais um tiro. Foi. Mais um. Isso. Vai. Tô tendendo a turina das cortes. Já foi mais um. Bora que a gente quer agora. Bora que a gente quer agora nesse troço aqui. Matar tu nesse troço aqui, velho. Nossa. Tô tendendo a turina. Vamos lá então. Vamos ficar aqui dando um negócio certo aqui então. Vamos desse troço certo. Desse troço certo. Vamos lá então. Jogar uma cartona neles, né. O jogo travou, velho. E a internet aqui também é uma maravilha. Tudo aqui é uma maravilha, velho. Você já vai tomar agora um, velho. Não. O cara foi na moto. Foi. Embora. Não. Recuperou a vida. Safado. Recuperou a vida. Agora sim. Isso aqui é meu. Vamos lá então. Bora. 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 Toma aqui umas cartadas na cara. Vamos lá pessoal. Mais uma vez aqui pessoal. O que vai ter esse vídeo, mano. Sai mosquito. Mas tem como eu ir mais alguns heróis. Não tem como? De brincadeira não tem. Pessoal então. Então ai. Fica com o vídeo ai. Pra vocês verem né. Agora eu percebi que parece que tem o urig... Aquilo urig ó. Mas vamos lá Não, então Vamos encerrar o vídeo nesse troço aqui Até o próximo vídeo Não esqueça de dar like, se inscrever E compartilhar, porque é isso que ajuda A galera aqui do canal, porque a gente tá gravando aqui De De manhã pra vocês A dedicação ao trabalho, meu amigo Então, você já Deixa o like aí, se inscreve, compartilha Tô falando isso de novo, porque eu tô morro de sono Nesse troço aqui, já era pra eu estar dormindo Nesse exato momento, porque eu tô morro de sono Mas tô gravando aqui pra vocês, então vocês vão O favor de se inscrever, compartilhar E dar like nesse vídeo, valeu Até o próximo vídeo, valeu Eu já ia apertar